Bom dia, bom dia, cheguei em Jeffries Bay, vim direto do Brasil pra cá e hoje é um dia antes da competição. Vamos dar um rolezinho aqui. Ontem teve altas ondas, eu cheguei um pouquinho tarde, não consegui filmar. Mas hoje deve ter umas ondas também. E hoje tem a coletiva e vamos ver a galera hoje. E voltamos com o Feolog. J-Bay, primeira vez que o Feolog é no J-Bay. Então vai ser irado. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.